W.R. Italan D.P.T. D.L.L. Eric Vieira Tu deixou a fiel em casa Pensa que ela é besta, na verdade ela é uma fada Diferenciada e gosta de tapa Não tem compromisso que prenda ela em casa Vai pensando que ela chora, com o bumbum ela só joga Jogou sua aliança fora e o seu ex é muito chora Joga a bunda pros maloca, trava e tira onda Para não tá com o rabitão, para não tá rebolado Para não, pé o rabitão para não Vai descer, vai descer, vai descer com o bumbum tremendo Plano de dominar o brega funk concluindo com sucesso W.R. Ita Lander Peter Tu deixou a Fiel em casa Pensa que ela é besta, na verdade ela é uma fada Diferenciada e gosta de tapa Não tem compromisso que prenda ela em casa Vai pensando que ela chora, com o bumbum ela só joga Jogou sua aliança fora e seu ex é muito chora Joga a bunda pros maloca, trava e tira a onda Para não, para com o rabitão, para não, tá rebolado Para não, para com o rabitão, para não, tá rebolado Para não, para com o rabitão, para não, tá rebolado Para não, para com o rabitão, para não, tá rebolado Para não, para não, para não, para não, para não, por rabitão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, com o bumbum tremendo Para não, para com o rabitão, para não, rebolado Rebola, rebola, rebola Por, 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 rapidão